E aí aquaristas, mais um vídeo aqui no nosso canal Aquarob, meu nome é André e hoje vocês já estão vendo que o negócio aqui é um pouquinho diferente, né? Mas é isso, fazendo um vídeo aqui bem diferentinho no canal hoje. Enfim, espero que vocês gostem, vou mostrar os 5 maiores aquários do mundo, tá bom? E aquário que eu falo não é simplesmente o aquáriozinho com os peixes dentro, às vezes são aquários, certo? Locais onde tem vários aquários em exposição para a galera, tá certo? Então eu vou mostrar aqui os 5, o top 5, na descrição do vídeo tem de onde eu peguei essas informações. E é isso, assistam e se gostar, deixa seu like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Tá certo, pessoal? Lembra de seguir a gente também lá no Instagram, arroba canal Aquarob, tá certo? Então, sem mais enrolação, bora lá para o vídeo! E o primeiro aquário, pessoal, é o Turkuazou, em Istambul, Turquia, certo? Enfim, é um centro de pesquisa e conservação marinha e é um dos maiores aquários da Europa, certo? Atração turística, o aquário abriga mais de 10 mil tipos diferentes de animais marinhos, certo? Tô lendo mesmo aqui, né? Importante para mostrar para vocês. Povos, tubarão-tigre e piranhas. E o maior tanque possui 4,5 milhões de litros d'água, certo? Aí já começa mostrando uns aquários com piaba, né? Olha aí, escadariazinha descendo, muito top. Muito show! Os beijos estão todos tirando foto. Esse daí nem tem veneno, esse daí. Peixe-leão. Show de bola! Isso é uma peste. Massa demais, né, pessoal? Tipo de baiacu aí. Certo? Então tem vários aquários individuais, né, ali com algumas faunas. E sempre tem a atração principal. E a de lá, a atração principal é essa, certo? Um corredor que você passa aí, né? Como se estivesse andando aí dentro do mar, né? Muito top. Show mesmo! E agora, pessoal, em segundo lugar, temos aí o Dubai Mall Aquarium, em Dubai, né? Emirados Árabes. Se é em Dubai, o negócio é esticado aí, né? Então, ó. O Dubai Aquarium é... Underwater Zoo. São... No interior de Dubai Mall, o maior shopping do mundo. Desenvolvido e operado por Oceanis Australia Group. São 33 mil animais marinhos, entre eles. 400 tubarões e arraias. Aí os caras, tudo senhorzinho aí, tirando foto, parando no meio do povo, atrapalhando o trânsito. Certo? E a atração do shopping, né, pessoal? Olha isso. Tubarão e arraia aí, no meio da canela. Certo? O painel grosso de 750 milímetros. Capacita 10 milhões de litros de água. Certo? Choribola. 750 milímetros a 7,5 metros. É isso? Não. 75 centímetros, né? De vidro. Xuxa, maria. 7,5 metros também de vidro. Não é, maria? Agora pronta. Aí eles jogaram um mergulhador aí pra alimentar os tubarões. Acabou a ração. Os tubarões tão comendo o homem mesmo. Esqueça, meu velho. Eu tenho coragem, não. A pessoa se um bicho desse se engancha aí na bombinha de oxigênio? Olha aí. Vamos dar cotoveladas ele no tubarão. Cutucando ali as arraias, o homem. Não tem mais nada que fazer, né? Vamos ali cutucar as arraias. Aí pronto. Terminado de comer ali o mergulhador. O próximo, pessoal, é esse daqui. Okinawa Shoraumi Aquarium. Certo? Já começa aí com um polvinho. Muito simpático. Certo? O polvo, o lula, não faço ideia. Vamos lá ver a descrição aqui desse, né? A localização deste lindo aquário é dentro do Ocean Expo Park. Em Okinawa. E foi inaugurado em 2010 para o público. Era o maior aquário do mundo até a construção em 2005. do Georgia Aquarium, que se eu não me engano é o maior. Certo? No Okinawa, há 77 tanques de 10 mil metros cúbicos de água salgada. São mais de 800 diferentes colônias de coral. Olha só. Água viva, cara. Lá tem aquário de água viva. Olha que top. Tubarões, baleia, dentre outros atrativos especiais. Esse daqui é meu preferido. Não tem nenhum que... Enfim. Olha isso. Parece aquele brinquedinho que as crianças compram na praça da igreja. Muito show. Aquáriozinho de tartaruga, bem simples. E meu preferido de todos, sem dúvida. Tem só uns tubarãozinhos em baleia. Olha que massa, pessoal. Agora dá uma afliçãozinha. Você ficar numa sala com um aquário desse tamanho ainda, não? Se o meu aqui, às vezes, o cara fica muito perto, já dá medo do bicho estourar na cara. Quem dirá um desse aí? Olha o tamanho do aquário. Olha o tamanho do tubarão-baleia. Absurdo, né? Do não, dos, né? Tem mais de um. Aí tu já pensou se um bicho desse morre, como é que faz pra tirar do aquário? O tamanho da privada que não vai ter que ter pra poder fazer o serviço de descarte, né? Complicado. Mas muito show o aquário. Quem é aquarista só pensa na manutenção do aquário, né? Como que faz a manutenção do aquário desse tamanho? O próximo é esse, pessoal. Em quarto lugar, Le Oceanographic, em Valência, na Espanha. O maior aquário da Europa com superfície de 110 mil metros cúbicos e capacidade de 11 milhões de litros, certo? É o Oceanário dentro da City of Arts and Science, localizado em Valência. São mais de 45 mil animais marinhos, como golfinhos, pinguins, baleia, beluga, dentre outros, certo? E é repartido aí em 10 áreas. E você já vê que a atração principal desse daqui, ou as outras atrações, né? Nem a principal e já é no estilo do quinto lugar, certo? Tem um bem mansinho passando aí agora, né? Muito show! Você só tem noção do tamanho desses bichos quando você tá perto, né? Olha que massa! Parece que você tá ali nadando junto com eles, né? Mas sem aquele perigo de... Enfim, né? Muito show! Muita variedade de bichos. E você percebe que o aquário é gigantesco. Parece um Pokémon. Aí, ó, quando ele passa perto das pessoas, você tem mais ou menos o tamanho da noção. A noção do tamanho desse bicho, olha aí. Aí lá também tem outros tipos de bichos, né? É como já falou no começo. Muito legal mesmo. Aí jogando uns descartezinhos de beta pros bichos comerem, ó. Toma! Show de bola! E agora, por último, pessoal, e não menos importante, né? Georgia Aquarium, Atlanta, Georgia, certo? Enfim, são mais de 100 mil criaturas do mar em 10 milhões de litros de água marinha fresca, né? É citado muitas vezes como o aquário mais mágico do planeta. O homem por trás desse paraíso é Bernie Marcos, o CEO da Home Depot. Ele doou 250 milhões de dólares para a construção do tanque. Olha só! Gigantesco, certo? Nesse daqui, o túnelzinho que você passa já é o aquário dos tubarões-baleia também. Enfim, mas eu ainda... Acho que ainda prefiro o outro lá, que ficou em terceiro lugar. E ele mostra aí também outras variedades que tem, né? Mas também é sensacional. E até o aquário que fica com os tubarões-baleia é um pouco mais ornamentado. Você vê que tem ali umas coisinhas diferentes, certo? Muito show mesmo, muito show. Incrível. Você é doido, meu irmão? Então é isso aí, pessoal. Muito legal mesmo. A manta gigante, né? A raia. Tem nem o que falar muito desse aquário aqui. Sensacional. Certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem sugestões para mais vídeos desse tipo que eu posso fazer aqui, sobre curiosidades, coisas que vocês querem saber. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Aí os mergulhadores e tudo para alimentar os tubarões, né? Com eles mesmo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E deixe sua sugestão aí nos comentários do vídeo. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.